Quando nós pensamos no papel do município, no nosso sistema jurídico, nosso sistema federativo, nós vamos perceber que boa parte das políticas públicas são prestadas pelo município. Boa parte dos serviços públicos a que o cidadão tem acesso são prestados pelos municípios. Há um ditado já muito conhecido nessa área de que ninguém vive na União, ninguém vive nos estados. Todos nós vivemos nos municípios, excetuado o Distrito Federal. Então, quando pensamos na responsabilidade do prefeito, vamos ver que a figura do prefeito é muito importante. O prefeito vai ser o líder, o chefe da administração pública municipal. O município vai prestar serviços públicos em diversas áreas, como saúde, educação, ensinamento básico, transporte público municipal, entre outros serviços, proteção do meio ambiente, urbanismo. Então, a tarefa de ser prefeito não é fácil. Muito pelo contrário, ela é muito complexa. O que todo prefeito, independentemente de partido, de visão ideológica, tem que ter é um bom relacionamento administrativo com o Estado e um bom relacionamento administrativo com a União. O que eu quero dizer com isso? Que boa parte dos recursos, na maioria dos municípios brasileiros, advém da União, advém dos Estados. Nesse sentido, é importante que o prefeito conheça os caminhos administrativos para ter acesso a esses recursos. Além da eleição de prefeito, nós temos também, esse ano, os municípios, a eleição dos vereadores, cujas funções são basicamente duas. Primeiro, estabelecer, elaborar as leis municipais, o conjunto de normas jurídicas que vai reger toda essa prestação de serviços públicos municipais e, tão importante quanto, pessoas que vão fiscalizar o poder executivo municipal, que vão fiscalizar a prestação desses serviços, que vão acompanhar a execução das metas administrativas, metas orçamentárias do município, que vão julgar contas dos prefeitos. Uma tendência importante que nós temos observado nos últimos anos e que eu acredito que deve se intensificar nesses próximos anos, é de cada vez maior aproximação entre cidadão e Câmara Municipal, cidadão e vereadores. De modo que se tem a percepção que o vereador, por serem nossos representantes, eles têm que ser permeáveis no seu dia a dia à opinião do cidadão, à participação do cidadão numa audiência, numa consulta pública, à possibilidade de a Câmara Municipal fazer reuniões fora da Câmara Municipal, nos bairros, nos municípios, para ouvir a população interessada. Quando nós falamos de Câmara Municipal e de Prefeitura, é muito comum ter confusão do papel de cada uma no dia a dia de um município. Então é importante que o cidadão não confunda o papel de cada uma das instituições para que ele identifique com clareza que a Prefeitura é, em primeira linha, o responsável pela prestação dos serviços públicos. Já o Poder Legislativo Municipal, a Câmara Municipal, é responsável, em primeira linha, por estabelecer normas e fiscalizar essa prestação de serviço. Os vereadores, a Câmara Municipal, não faz parte do Poder Executivo. São atribuições diferentes. O cidadão tem que estar atento a isso. No momento de escolher o seu prefeito, o seu vereador, ter ideia dos perfis que ele deseja para essas pessoas. O prefeito com uma grande capacidade de executar políticas públicas, o vereador com uma grande capacidade de vocalizar as demandas dos habitantes do município e de fiscalizar essas políticas públicas. A Câmara Municipal com a Indicação de Cultura A Câmara Municipal é um acesso ao livre da Alfaçada, A Câmara Municipal é um espaço muito importante eедoração que o plano de questões A Câmara Municipal é um lugar onde vai ser o campo de viço, e during a Câmara Municipal, queаюсь a factura das ela, A Câmara Municipal é a Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto